Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o NexD2 e galera é o seguinte, tamo de volta aqui no jogo Vampire, trazendo mais um vídeo pra vocês aí da gameplay. Cara, jogo sensacional, a gente vai colocar aqui na grande caçada, a grande caçada. É, nós acabamos de enfrentar a nossa irmã, infelizmente nós enfrentamos elas de novo, ela não tinha morrido, ela tinha virado uma vampira também, tá galera? Então a gente vai continuar aqui, assim, foi bem tenso o último episódio, vocês lembram, né? É, aquele que puder deixar o gostei galera, compartilhar, falar pros amigos, seguir a gente no canal aí, divulgar a gente, eu vou ficar bem grato que vai ajudar a gente demais, tá bom galera? Então é isso aí, vamos nessa aí, ver o que a gente vai conseguir dessa vez. Tomara que seja um pouco mais fácil, né galera? Galera, vocês lembram que a gente precisa dormir aqui pra poder evoluir, a gente tá com 6.120, então vamos dar uma melhorada aqui galera. Em duas coisas que eu percebi que a gente precisa demais, tá? Uma é a questão do nosso vigor, a gente precisa demais aumentar isso. Beleza, nós aumentamos o nosso vigor, precisamos também aumentar a nossa mordida. É, eu tô dando preferência galera, de melhorar isso, porque a gente nos combate a gente precisa, tá? É, essa aqui é a melhor. Aumenta o dano causado pela mordida em combate, isso é 600%. Isso a gente precisa demais galera, demais, demais mesmo. Vamos ver aqui, a gente tá com 4.000. A gente tem essa suprema aqui. Que dá pra colocar pro nível 2, né? Você perde o controle e deixa a besta tomar conta por um breve período. Pois é, eu não sei... É... Eu não sei se eu ponho esse aqui cara. Vamos usar esse aqui também? Beleza. Então a gente tá com as 3 ativadas aqui ó. Beleza? A gente tem a tática, também que a gente precisa. A ciência, acho que é bom a gente aumentar, porque vocês viram que a gente precisou. Então a gente aumenta aqui. A gente pode carregar mais de um soro agora. Mais um soro, não é verdade, né? A gente tem 3.000 ainda. Munição. Cara, eu não sei se a gente coloca munição pra gente poder usar uma arma. Eu não sei. Eu vou deixar. Vamos ver esse aqui. Autofagia, drena seu próprio sangue para instantaneamente curar dano normal e agravado. Galera, esse aqui a gente precisa também. Que ele vai dar uma melhorada ali. Ah, eu não sei. Eu não sei o que a gente pode pôr aqui. Vamos ver se dá pra gente melhorar o nosso sangue, cara. Esse aqui já tá no nível 4. Vamos ver se a gente aumenta o nosso sangue aqui. Dá pra aumentar ele. Ah, vamos dar uma melhorada nesse aqui então. Grande sede. Que aí ele vai aumentar quando ele for absorver. É melhor. Ele consegue pegar mais sangue. Aumenta a capacidade de sangue. Esse aqui é interessantíssimo. Por que, galera? Com esse aqui a gente consegue recuperar nossas vidas. Vidas não, né? A nossa vida. Eu até aumentei mais de um ali porque a gente precisa. Vamos ver se a mordida aqui também dá. Dá, dá, né? 700. Será que dá pra mexer mais nessa bolsa aqui? Dá também. Vamos pegar mais aqui. Isso vai ser interessante pra gente. Beleza, galera. Acho que agora a gente não tem mais como comprar nada. É, a gente não tem como comprar nada. Vamos confirmar. Vamos fabricar alguns soros ali pra gente. Olha, o que aconteceu? Ah, tá. A gente tem que curar, velho. Essas pessoas aqui. Aumentar ruim ainda, olha lá. Tá com fadiga. Não, mas eu não... É, o problema é que a gente vai ter que ir lá, galera. Vamos pensar aqui, ó. A gente tem fadiga, fadiga. Anemia, resfriado. Ó, esse aqui tá desconhecido ainda. E a gente precisa de fadiga. Vamos mexer com fadiga, então. Vamos fazer soro. É... Vamos fazer soro aqui. Pera aí, vamos fazer um soro. Cara, o problema é que eu não sei. A gente tem fadiga. Dá pra fazer mais. Mais. Anemia, a gente dá pra fazer um. Beleza. Sepse, não. Resfriado. Não tem como, a gente já tem um. Dá pra gente analisar também esse sangue aqui. Beleza. O que que é esse aqui? Recupera instantaneamente 100 pontos de sangue. Tá razoável. Ó, dá pra gente fazer esse aqui, 300 pontos de vida. Beleza, galera. Vamos subir o máximo. Esse não vai dar... Esse aqui... Ah, esse é do sangue. Legal. Vou colocar ele também. Beleza. A gente vai ler a nossa carta e a gente vai tratar aquelas pessoas que estão doentes. Beleza? Convite de Leite. Caro doutor, espero que essa carta chegue a você rapidamente, pois precisamos conversar o quanto antes. A situação está evoluindo muito rápido em West End. Estou convencida de que todos estamos em grande perigo. A guarda de Praine lançou uma grande caçada em Londres. E já faz algumas noites que estão vasculhando a área para eliminar qualquer eco que encontrarem. Lorde Redgrave. Líder da casa, Ascalon, entrou em contato comigo recentemente. Ele deseja vê-lo imediatamente. Venha até a minha mansão na noite que lhe convier. Precisamos discutir a questão. Com essa carta, você encontrará um passe oficial que lhe permitirá passar por qualquer bloqueio ou ponto de verificação de quarentena pela cidade. Sua amiga, Lady Assarbury. Alguma coisa do tipo, galera. Me desculpa, sério mesmo. Eu não sei, cara. Eu não sei pronunciar. Desculpa. Ok. A gente tem um convite. Tem como a gente já ter a mansão dela, mas vamos tratar aquelas pessoas lá embaixo primeiro. Beleza, galera? Aqui, ó. Resfriado. Tem uma pessoa lá embaixo já com resfriado. Nós vamos tentar tratar eles. Eu não sei como é que funciona isso. É... Cadê? Ah, tem um desconhecido ali. Tem outro desconhecido. Cara, só tem desconhecido nesse lugar agora, olha. Mais um médico. Será que é essa aqui? Essa aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, enfermeira. Boa noite, Dra. Hawkins. Boa noite, Dr. Reed. Check-up médico. Como é que eu faço aqui? Ah, pressione para mais informações. Tá, mas eu quero tratar ela. E agora? Você precisa de ajuda médica para você mesmo, Dra. Eu tenho medo de me contratar alguma doença, Dra. Reed. Ah, tá. Não sei o que eu fiz aqui não, mas deu certo. Ah, entendi. Entendi. Será que ela melhorou? Recuperação. Beleza. A gente tem que achar mais uma pessoa que está doente aqui. Que eu não sei cadê. Cadê o menininho? Será que o menininho... Aqui, ó. Fadiga. Vem cá, aqui, ó. Os dois aqui vão precisar. Beleza. Beleza. Vamos dar o remédio aqui. Eu acho que isso vai ser bom para a gente, galera, fazer essas coisas. Não sei. Beleza. Tratar o rapazinho aqui. Não, moça. Não sei não. Desculpa. Já conversei com você. Eu quero conversar com esse aqui. Beleza. Beleza. Tem mais gente que está precisando aqui, velho. Tem mais gente que está precisando. Vamos conversar com esse médico aqui. Cara, quando você está conversando assim com alguém, velho, o que você escuta, cara, no fundo das pessoas gritando é foda. Muito bom esse sistema de som deles. Gostei demais. Muito admirador do seu trabalho, Dr. Reed. Cefaleia. Nossa, eu cantei cefaleia. Não. Adeus, Dr. Strickland. Não. Vamos ver esse aqui. Fica quieto, doutor. Ah, ele é do meu frateiro. Ah, ele é do meu frateiro. Você é do meu frateiro. Você é do seu licença revocada? Não, senhor. É só que eu gostaria de ser preciso. Eu runo um pequeno pão-shop enquanto me cuidar dos mortos. Ah, esse aqui, gente, dá pra dar fadiga pra ele. Por favor, me mostre o que você tem que vender. Claro. É só trinquete e curiosos, realmente. Mas eu tenho certeza que eles podem ser usados. Ah, galera, aqui, ó. A gente está precisando disso aqui, ó. Comprar tudo. Então dá pra comprar quatro. Beleza. Comprar mais de um também. Eu não sei o que é isso aqui, mas nós vamos precisar disso aqui. Comprar três. Isso aqui também deve ser difícil de achar. Comprar três. Codeína. Codeína, eu lembro que foi difícil pra gente comprar também. Comprar três. Esse aqui também. Esse aqui também não vão comprar. Ixi, marido. Qual será que é mais raro, hein? Ah, o cara vende negócio também? Ah, tem como a gente vender. Será que a gente pode vender, galera? Ah, vamos vender aqui pra ele. Vamos vender esse aqui. E esse aqui também. Essa arma, vamos deixar ela aí. Quem sabe a gente precisa. Deixa eu ver aqui. A gente não fez borrada não, né? Ah, não. Fizemos não. Tá certo. Uhum. Beleza. Eu só preciso, galera, fazer o seguinte. Ah, tem como a gente alterar aqui, ó. Aqui, ó. Então dá pra gente alterar. Depois a gente vai testar esse aqui então, galera. Beleza. Dá pra gente alterar aqui a nossa suprema. Aqui também tem como alterar? Ah, tem também. Mas esse tá sendo melhorzinho pra gente. Vamos manter assim. Cara, tinha mais uma pessoa que tava com resfriado ou fadiga, não tava? Não tinha? Uma pessoa que a gente conhece. Não, esse cefaleia aqui vai ser foda tratar ele. Não, eu acho que acabou. Não, acabou mesmo. Vamos ver aqui pra onde que a gente tem que ir. É, se bem que... Ó, tudo aconteceu nos eventos desconhecidos. Será que a gente vai lá no doutor? Vamos lá no doutor. Acho que a gente precisa ir lá no doutor. Galera, vocês lembram? Ontem que eu tava falando... Ontem assim, eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo. Mas no último episódio eu falei sobre a sombra do monitor no meu computador. Porque ele fica em cima da mesa do lado do monitor e o meu computador, o gabinete, ele é de vidro. Então ele reflete. Cara, e eu tava jogando e eu tava tomando cada susto. Vocês lembram, né? De eu falando. Foi incrível, velho. Foi incrível. Eu tomei cada susto. E... Uai. Cadê o doutor? Nós entramos pro lado errado? Ah, é aqui mesmo. Por que que tem essa porta ali? Vai. Pera aí que eu tô perdido agora, galera. Será que é aqui? Não, trancada. Ué? Ah, aqui, ó. Vão ver o que que a gente tem aqui. Jonathan Olchap, como você está na noite? Eu vi um pouco de você que você está lendo. Eu estava fazendo pesquisa no meu quarto, longe das rotinas no dia. Claro, claro. Não se preocupe, eu entendo. A situação tem sido difícil aqui. Eu não vou denunciar, mas nós ainda estamos. A carta, me conta de novo. Ajuda. Vamos falar da carta. Você tem algum amigo relígoso no Oeste, que me ajudaram? Infelizmente, você estará alone. Excepto para a nossa avaliação red-headed acquaintance, claro. O que é a minha comissão aqui no Pembro Cosmo? É, eu pus aqui porque é aleatório. Jonathan, sua posição aqui está em não-jebede. Você resta um de nós e você é sempre o mais bem-vindo. Vamos falar sobre a carta, então. Sobre a carta de Milady. Por que você nunca entrou na casa da senhora? Você é um dos seus bons amigos, não é? Meu querido Jonathan, você não tem ideia de como reclusiva a senhora normalmente é. Nem de qual grande esteem ela deve te levar para você entrar em seu domínio. Sobre a quarentena. Tá, vamos ver aqui o que ele conta de novo e a gente vai embora, tá bom? O que é sobre a epidemia? O que é que é a epidemia? É que é que ele está matando os pacientes mais rápido. Em menos de dois dias agora. A única bênção é que eles são contagiosos por um pouco tempo. Então, me diga mais sobre a violência. Jeffrey McCallum parece que ter enviado seus cães de guerra em uma procura. Em uma base de noite, os pre-wenn patrols exterminam cada escala e vampiro que eles encontram. Eles vêm mais perto do hospital? Não. Eles principalmente se concentram em distritos caídos ou em abandões abandonadas. Mas eles estão crescendo em números. Eles devem estar recrutando muito. Beleza, galera. Vamos ver o negócio aqui. Olha, galera. Tá... Nossa. Cara, tá quase, olha. Dá pra gente morrer esse cara, velho. E aqui não ajudou nada, velho. Recuperando. Eu tenho que achar... Ah, cefaleia. Desaparecido. Aqui, ó. Eu tenho que achar essa velha aqui, ó. Que ela tá com fadiga. Tem que achar esses dois. Esse aqui e o... Milton. Ah, mas esse cara aqui... É o repórter. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, não. O repórter é esse aqui. É porque eles são... São morenos. Eu pensei que era isso. Vamos descer. Eles vão achar aquela outra senhora, aquela outra... Eu não sei onde que ela tá, velho. Cadê ela? Não, você não dá pra ajudar você, não, velho. Essa aqui também não dá. Tem uma mulher desconhecida aqui agora. Cara, cadê? Aqui, ó. Esse aqui dá pra ajudar. Ah, dá os dois aqui, ó. Beleza, vamos ajudar. Vamos dar um remédio aqui pra ela. Oh, beleza. Cadê o... Tem um outro cara... Aqui, ó. Eu não sei se eu vou... Ter remédio pra esse cara. Eu não sei se eu tenho remédio de pernão, velho. Ah, tem sim. Vamos ver o que que ele tem pra vender aqui. Ah, cara. Aqui a gente vai ter arma. Ah, velho. Nossa, velho. 385. Aquela espingarda. Nossa. Ah, sacanagem, velho. O que que é isso aqui? Pó de alumínio. Cara, olha aqui, velho. Olha isso aqui. Ah, não, viu? Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar dinheiro pra gente pegar essa... Aquela arma ali. Gostei. Vamos ver aqui agora. Agora dá pra gente ir tranquilo. Passar por... O que é isso aqui? Comerciante. Beleza. A gente vai ter que passar por aqui e aqui. É, tranquilo. Deixa eu ver se é pra lá. O bichinho virar-se. É aqui mesmo. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa aqui na rua. E eu acho que vamos, né? Aqui ainda é hospital, né? Ah lá, já foi falar lá. Tá vendo? Deixa eu ver se os caras se matarem aí. Não, fiz errado, velho. Cara, esse cara... Ele usa uma espécie de... Nossa. Filhão, dá licença. Dá licença. O cara não dá licença, velho. O bicho é muito agressivo e não sai... Vou falar com o Savion. Ah, não, velho. Cara, galera, você tá vendo que a gente só abraçou quem a gente teve oportunidade. Mesmo assim, foi duas pessoas. A enfermeira e o rapazinho lá no começo. Só isso. Eu nem sei pra que lado nós estamos, ó. Vou voltar aqui, ó. Então vocês viram, né? Então, assim... A gente não tá tão ruim, não. Deixa eles brigarem ali. Galera. Nossa, velho. O problema... Aqui, ó. Cara, eu esqueço da nossa garra. A nossa garra é muito boa. Cara, eu queria ver. Será que esse cara... É uma espécie de lobisomem mesmo. Cara, tem outro ali? Nossa. Cara, eu tenho que arrumar uma doze nessa. Eu tenho que arrumar uma doze. Eu quero arrumar uma doze que esse cara usa aqui, velho. E o mais legal, vocês não sabem, né? Que a gente tá utilizando... Que isso, filhão. Fica suave aí. Você sabe que a gente tá utilizando um bastão de Deus no começo do jogo, né? Então, assim... Agora dá pra catar os negocinho aqui. Ué, aqui dá pra entrar? Dá, não. Cara, eu gostei. Agora eu quero fazer de tudo bem de conseguir aquela espingarda. Vamo lá. Gostei, gostei. Quero ela. Tá aí pro lugar certo. Tá. Cara... É muito cheio de vida. De conflito, né? Os caras agora estão tretando mesmo, velho. Não, eu vou morrer aqui, velho. Vou morrer nesse lugar aqui. Olha. Essas faquinhas desses caras também, viu? Ah, eu precisava de pegar um sangue de alguém ali. Pera aí. Não tem nada aqui, não. Aqui tem. Beleza. Cara, eu precisava de um facão desse também, viu? Da hora. Eu gostei desse facão ali. Cara, olha pra você ver. Tá muito... Cara, toda hora tem. Cá. Beleza. Galera, a gente tem que lembrar de utilizar nossas seringas ali, viu? Ah, meu Deus. Estamina acabou. Ah lá. O que que esse cara será que taca... Não. Taquei errado. Será que esses caras tacam, hein? Olha. Olha aí. Será que é... Será que é alguma coisa de... De alho? Não é assim que tem? Os... Vamos. Cara... Mas pera aí. A mulher tá mudando de lugar? Nossa, nós passamos do lugar. Nós é burro demais. Volta. É pra lá, velho. Pera aí. Aqui? É aqui, velho. Os caras estão tretando de novo. Ah! 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 Cara, a câmera... O que não me agrada nesse jogo é só a câmera. Não me agrada é o... Olha, esse cara, ele rouba demais, viu? Olha. Sai daqui, velho. Não vou morrer. Olha ali, velho. Ele agarrou tudo. Não. Essa aqui. Olha. Olha, nós usamos luz ali à toa. Olha pra você ver. Ok. Pegar tudo aqui. Galera, eu vou catar tudo porque eu quero juntar dinheiro. Será que é aqui? É, parece coisa que é, né? Não sei. É aqui mesmo? Sei lá. Tem minhas dúvidas, viu? Não é, não. É lá em cima. Mas pera aí. Ah, aqui não tem nada, não? Ó. Achamos a chave. Vamos ver de onde que ela é. Ah, velho. Ah. A gente ganhou umas chaves aqui, velho. Diferente. Foi bom a gente ter vindo aqui. Saí por essa, né? Entramos por uma e saímos pela outra. Pai, a gente tem que subir ainda? Cara, eu não tô entendendo. A gente tem que passar por cima ali? É pro lado de lá? Cara, eu não tô entendendo mais nada, viu? Sério mesmo. Tá perdidinho. Uai, mas... Uai. Será que tem passagem ali? Será que é aqui? É aqui. Ah, é aqui mesmo. Olha o capiroto de novo. Falar com ele de novo, né? Não sou campeão. Ah, eu insisto, cálice. Eu não sou campeão. Eu não sou campeão. Céu, não se acertou. Não sou campeão. Silêncio! Eu te desmisto agora! A terra chama para um campeão. Tudo e todo mundo te precisa. Silêncio! Ah, credo. Também tô cansado. Cara, eu pensei que a gente ia ganhar uma arma aqui, velho. Sacanagem, velho. Olha, os carinha aqui tá nervoso. Ah, cadê o bichinho? Nossa, olha. Olha isso aí, velho. Nossa. Nossa, velho. Beleza. Acho que ele tem que subir, né? Vamos só pegar os negócios aqui. Ok, vamos subir ali. Dá uma travadinha básica, né? Olha, não é que não. É lá embaixo mesmo? Ah, não tem porta aqui, oi. Como é que é aqui embaixo, velho? A gente tem que subir e atravessar pro outro lado, mas não tem jeito, oi. Cara, esse jogo tem hora que dá um nó na cabeça da gente. Ah lá, é pro lado de lá que eu tenho que ir. A porta tá faltando um pedaço lá de baixo. Ué? Mas peraí. Cara, a gente tá no lugar errado de novo. É pra cá, ó. Deixa eu ver. É pra cá. Não, mas aqui a gente tá saindo aí. É pro outro lado, então. Aqui, ó. 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 Cara, primeira vez que a gente vê um vampiro, hein. Primeira vez. Ó, tá um vampiro aí. Ó, começou a guerra mesmo. Nossa. Ó, o cara tá batendo em mim. Ó. O vampiro tá batendo em mim. Pensei que ele era meu amigo. Ah, velho. A gente tá pela mesma causa, velho. Jogo idiota. Pra que lado que é que nós temos que ir? Pra cá. Ah, tem um bicho feio ali. Eu nem vou lá. Ah, mas agora eu tô com sangue. Igual dá pra... Igual dá pra... Pra acabar com eles. Ah! 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 Entendi que aquele cara não é nosso amigo, então... Deixa a nossa estamina voltar aqui. Oh... Alá! Filho de um a manso... Só por isso vai tomar. só por isso vai tomar só por isso vai tomar cara porque que esse o cara eu gostei dessa faca dele podia deixar a gente pegar ela ah que drogas os cara não deixa pegar os nem não será que aqui mesmo é esse portão aqui dá uma travadinha novamente vamos ver o que nos aguarda aqui galera vamos 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 Nós temos muito para discutir. Eu espero que eu não me enxerguei você. Não, não. Na verdade, eu estava contando que você me visitar hoje. Como estranho, essa pintura. Maravilha, melancolosa, mas com uma dignidade assustadora. Sim. Há um tempo atrás, um amigo me pediu para pintar isso para ele. Mas eu mantivei no final. Eu não sabia que você era uma pintura, minha senhora. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, jovem Ekon. Ela é bonita, né? Pare de me chamar assim. Me chame de Jonathan. Por favor, me chamem Jonathan. Por favor, me desculpe o meu comportamento, Jonathan. Eu tendo teus amigos quando é fácil. O que está te preocupando, minha senhora? A sua letra foi bastante alargada. Nós vamos falar sobre isso em alguns minutos. Por agora, eu gostaria que você me falasse sobre você. Como você foi desde que nós nos conhecemos, meu amigo? Minha senhora, Mary, ela foi criada de vampiro do mesmo jeito que eu estava. Ela foi a pessoa que matou todas aquelas pessoas em todos os que eu fui. Cara, eu não tinha reparado isso. Realmente foi ela que matou. Ela falou que estava vigiando a gente. Eu não tinha reparado isso. Ah, eu matei duas vezes. No final, ela me implorou para dar um endo à sua miseria. Mas, ainda, eu senti que eu tinha tomado sua vida duas vezes. Eu estou muito desculpa pela minha crueldade acidental. Se eu conhecia que a sua querida Mary ainda estava vivo, eu nunca teria enviado você para orar a sua alma naquela igreja. Não há necessidade de me desculpar, minha senhora. As suas palavras foram mais ajudadas nesses tempos difíceis. Obrigada, meu amigo. Se só pudermos ter guiado a sua pobre irmã através do seu terrível maldito. Vamos voltar, vamos lá. Agora é minha avisa. Eu acho que eu deveria perguntar as perguntas, sua senhora. Depois disso, você que me convidou para me serem essas coisas mais urgentes. Muito bem, Jonathan. A situação é crítica. Nós não temos o luxo para a etiqueta. Por favor, não me descomendem. Eu estaria gostoso de discutir as questões mundanas e as trivialidades idosas. Se nós sobrevivemos as novas novas de novo, nós teríamos todo o tempo no mundo para falar, você e eu. Por agora, por favor, seguem-me, Jonathan. Cara, está começando uma guerra, né? Então, a gente vai precisar evoluir bastante, viu? Vamos tomar um chá? Cara, é uma tradição, né, velho? Em Londres, né? Paris, Londres, eles tomam chá a si mesmo. Ah, só cheirou, ele não bebeu, não? Por favor, me chamem Elizabeth. Elizabeth. Então, minha senhora, por que, de verdade, você me convidou aqui? Eu fui pedindo de oferecer uma convidação oficial para encontrar o clube de Ascalon. Quem são eles? Vamos perguntar primeiro, quem são eles? Quem são eles? Realmente? Eles são o desenho de lei vampiro na Britaia. Alguns dizem que influenciam o destino do Império. Alguns dizem que eles só protetem. Eles são muitos, eles enfrentarão o Prye. Então, se eles são muitos... Quantos são eles? Só um pequeno número de poderosos e deceitáveis imortais. Todos eles entanglados em uma espécie de cabineiros de shadow, influenciando o trade. Ah... O cara não morreu, velho. Devo... Porque a usaram, devo desconfiar deles. Deles. Devo mentir para eles. Devo mentir para eles. Devo encontrá-lo. Porque nada de verdade importante pode ser realizado nesta cidade sem o seu consenso. Eles poderiam ser alias poderosas nesta situação atual. Ah... Porque a usaram... Por que eu uso você para me contactar? Porque eles sabem que nós estamos próximos. O Clube de Ascalon tem muitos espios. Eles ameaçaram você, por que não pediram sua ajuda? Eles te atrapalham de qualquer forma? Não de qualquer forma. O seu mensagem me surpreendeu, em primeiro lugar. Mas é só lógico, considerando a situação crítica em Londres. Oh, peraí. É, a gente pode ter... Por que eu uso você para... Porque eles... Aqui, ó. Por que não pedir por sua ajuda? Porque você é, obviamente, um poderoso e influente imortal você mesmo. Você tem que entender que eu sou invisível nos olhos de Ascalon. Porque eu sou uma mulher. Isso me adequa bem. Por que eles me deixarem de lado. Então vamos lá, né? Eles não têm feito nada mas impedir minha investigação desde que eu me conheço conhecê-los. Por que eles gostariam de me agora? Eu acho que eles agora veem você como Ascalon material. Eles devem ter encontrado o que aconteceu com sua irmã. Proof de a potência de sangue que floreçou em suas veines. Eu não sei que eu posso acertar a sua convidação. Eu vejo o seu trabalho. Como Fergal the Beast impôs o Clube de Ascalon. Você não tem a escolha, Jonathan. Mesmo eu não seria abertamente defiar o Lord Redgrave, o presidente do Clube de Ascalon. Redgrave. Quem é Lord Redgrave? O que você pode me dizer sobre o Lord Redgrave? Quem é ele? O Lord Redgrave é o fundador e presidente do Clube de Ascalon. Muitos mortais o conhecem como o Earl de Bristol. Ele é rico e extremamente influente. Já esteve na presença dele. Não. Vamos perguntar só se ela foi com ele. Você conhece ele? Só em ocasiões raras. Porque ele nunca vai fora do clube. E as mulheres não são apoiadas de membros. Mesmo imortais. Tá bom. Então vamos... Vamos seguir. Cara, se essa mulher estiver traindo a gente, a gente vai ficar envolvido com o cara do governo. Porque eu acho que a gente vai ter um caso com ela no final ainda. Vixe Maria. Então você deve fugir. Vamos falar que ela deve fugir. Você deve fugir, então. Vire Londra, o país mesmo. Eu já vi o guarda em ação. Eles são designais. O preocupação você me amando, Jonathan. Mas não se preocupa. Se a situação é muito perigosa, eu vou voltar para a manhã escritura de 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 escritura. E aí, qual é o plano? O plano é que nós dois procuramos salvar a cidade, você e eu. Vamos para Ascalon, aceita proposta deles, e usamos influência deles para promover a agenda. O que ela vai fazer? O que você vai fazer? Eu ainda tenho contatos e amigos em esta cidade. Eu vou fazer algumas enquaduras e tentar aprender mais sobre a situação. Nós precisamos de claração. Ok, então vamos. Preciso encontrar a resposta. Um dia de pronto, eu vou ter que encontrar a resposta para este mistério. E eu vou te ajudar em suas pesquisas, eu prometo. Por agora, você deve ir ao Clube Ascalon e jogar o seu jogo. Você vai para o hospital, quando nos veremos novamente, é muito obrigado. Eu quero agradecer por todo o seu apoio e sua ajuda, minha senhora. Você poderia me fazer um último grande favor e me chamar Elizabeth? Ela já falou, minha senhora. Então, se acertou, finalmente, algumas boas notícias nessas horas escutadas. Obrigada. Beijo a ela. Nossa, ele já está bem transformado. Cara, beija a ela, velho. O que é isso, velho? Beijo a ela, beija a ela. Beijo, meu amigo. Beijo, meu amigo. Mas, volte comigo, logo. Ah, velho, precisa que você dê uma bitoquinha nela, velho Os dois se gostam É bacana, mas ela é bonita Só que ela não está tão deformada Igual ele, né, velho A gente está bem destruído Tem que arrumar um jeito de melhorar essa cara E, galera Tá, a gente... Cara, deixa eu tirar esse negócio aqui Eu queria tirar esse aqui, velho Não tem jeito de eu tirar esse aqui, não Ah, apagar o marcador Mas e esse aqui? Ah, esse vai ficar... Ah, esse vai ficar assim O problema é dele, então Galera, vamos fazer o seguinte A gente está com 1.700 Não dá para a gente arrumar nada Vamos lá Ver o que o cara está falando E a gente finaliza por lá Ou não é que a gente chegar no... Portão Vocês ouviram, velho? Ponta quebrando Cadê o esconderijo? Ué Cadê? Será que esse aqui é um esconderijo, né? Por cá também não passa Por onde que nós podemos? Cara, é aqui mesmo O que que falou aqui? Eu não vi Ah, não está abrindo desse lado aqui Grande novidade O que é esse aqui? Quarentena Doença contagiosa Cara Aqui, isso aqui É um... Uma espécie de barreira, né? Como é que nós vamos passar ali, velho? Os caras estão tretando Eu vou deixar isso tretar, velho Não estou nem aí Ah, esse aqui é vampiro Deixar ele bater no jeito Nossa Sai fora Sai fora Eu quero ir embora Eu só quero ir embora Galera Será que... Que treta Será que é aqui? Por que que ele não está Por que que deu isso aqui Que ele está andando assim Cara Cara Tudo esse portão, velho Menor vamos passar disso aqui Aqui, ó Aqui mesmo Cara O cara já está de 12 Já, velho Nossa, velho Olha pra você ver A mentira Olha pra você ver A mentira Nossa Ele é dano A gente vai levantada De novo Beleza Vamos seguindo aqui Que bicho é esse aqui, gente Olha pra você ver Olha pra você ver Tem que dar um ataque Nesse cara aqui Olha isso aí, velho Cara Caraca, velho Nossa Vou ter que acabar com essa aqui Primeiro Beleza Nossa Sai daí Filho Sai daí Maldito Ele não sai A estamina Vou falar com você, viu Ah, bicho burro Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Ah, não Voltou lá atrás Ah, não Cara Olha pra você ver Esse aqui, velho Ah, não Esse é chato demais, velho Até que a gente sai por aqui Nossa Dei uma volta à toa Ah, vai ter que enfrentar Esse catu de novo Ah, nem Ah, vou passar quebrando Galera Peraí Deixa eu ver aqui O problema é que Nossa, meu barrigo rompou aqui Espero que vocês não tenham escutado Maldito Cara Vai neles aí, ó Briga entre eles aí, ó Não mata ela Não mata ela, não Nós vamos morrer de novo Nós vamos morrer de novo Beleza Pelo menos o cara ali Nossa Cara Cara Nós vamos tomar uma levantada E nós vamos morrer Falei Tô falando Falei 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 Falar com você Oh, meu Deus Galera Deixei os caras Tretando lá E vim pra cá Eu Deixei os caras lá Brigando E vão seguindo aqui E eu acho que é nesse portão Aqui Toda hora, velho Vai ter que dar a volta Ó, até que a gente chegou na parte Cara, nós chegamos na parte boa agora da cidade Gostei Vamos conversar com esse velho aqui Quem sabe Tem alguma notícia Que é só negociar? Bom dia, senhor Eu tenho certeza que você vai cuidar de você Eu queria O que é Conversar com essa mulher que tá fumando aqui Oh, meu Deus Não Por favor, senhor vampire Não me matem Por favor, não Eu sou muito jovem para morrer Eu ainda tenho muito para oferecer ao mundo Espera, não Por que você acha que eu... O que? Não se preocupe, Dr. Reed Eu sei que você não me arrepi A mãe me disse que você está em esta parte da cidade E você poderia ir embora Sua mãe? Meu nome é Charlotte, senhor Ah, velho A minha mãe me ensinou há muito tempo Como reconhecer os sinais Que o vampiro Eu entendo que ela também te ensinou Como te ensinar e gentilmente Mocer inocentes, jovens É um prazer te conhecer, senhora Charlotte A Charlotte Ah, velho Beleza, quer ver? Vamos ver a mãe dela aqui Não, cadê a mãe dela? A mãe dela eu vi Eu lembro da... Eu lembro da mãe dela Sabrina Sabrina Não Não Ai, cadê a mãe dela? Eu lembro da mãe dela? Ah, mas eu lembro da mãe dela Ah, tudo bem Eu lembro da mãe dela Eu lembro, vocês lembram dela? Eu lembro Só que eu não sou o nome dela Ah, vou conversar com mais um desconhecido aqui Bom dia Boa noite, senhor Posso que eu tenha a atenção, por favor? Vamos, Johnny Me? Não você conhece seu amigo mais velho? Clarence 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 Crossley Como você está? Meu Deus Então você sobreviveu a guerra também Então, desculpa, eu não te conhecia no primeiro Eu quase não te conhecia também A guerra faz isso para os homens, eu ouvi No meu caso, foi verdade Porque eu vi o horror que está dentro Ah, vamos ver o check-up dele aqui Enxaqueca Eu não tenho Então, enfeitiçar Não Você precisa de restante, Clarence Você deve tentar dormir Ou não Vamos entrar aqui de uma vez Vai ficar um pouquinho longo o episódio, tá? Mas a gente entra aqui só para a gente ver se a gente já vai conversar com ele de cara Se for, a gente mantém Se não, a gente volta É de cara, então a gente vai esperar, tá bom, galera? Você conhece onde está agora Eu acho que chico Escolta Onde está Onde está O Ascalon Clube, eu acredito. O Ascalon Clube apenas submeta ou ostraciza. O que é o seu negócio hoje? Eu recebi uma invitação. Eu sou Dr. Jonathan Reed. Bem-vindos ao Ascalon Clube, então Dr. Reed. Por favor, procede. O Senhor Redgrave está esperando você lá. Eu tenho certeza que o Ascalon Clube tem o dinheiro para substituir a ferramenta. A gente volta no próximo episódio antes de a gente encontrar com o Lorde. Tá bom, galera? Muito obrigado a vocês que têm acompanhado a gente. Espero que vocês estejam gostando da série. Em breve nós teremos novidade para o canal. Beleza, galera? Muito obrigado a vocês que têm acompanhado a gente. E se puder deixar um gostei, compartilhar, falar para os amigos, eu ficarei bem grato. Tá bom, galera? E a gente volta daqui para a gente poder conversar com o Lorde lá em cima. Tá bom, galera? Então um abraço a todos e falou!